Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões da política mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 21 de outubro, pela manhã, mas só irá ao ar no dia 23 de outubro, pela tarde. Ou seja, nós estamos numa segunda de manhã, mas você só passará a ver esse programa numa quarta-feira de tarde. Nós começaremos o nosso panorama pelo Brasil. Como todos sabem, o presidente Lula participaria presencialmente, mas agora vai participar virtualmente, da 16ª Cúpula do BRICS, em Kazan, na Rússia. A cúpula vai de 22 a 24 de outubro. Ali pertinho, uma delegação do governo brasileiro, chefiada pelo ministro da Casa Civil, o Rui Costa, esteve na China para negociar uma série de acordos e procedimentos, tendo em vista a visita de Estado que o Xi Jinping fará ao Brasil após a reunião da cúpula do G20 em novembro desse ano. Há uma expectativa muito grande de que essa visita seja acompanhada por algum tipo de acordo envolvendo a famosa rota, a seda, na verdade, iniciativa, cinturão e rota. No discurso de encerramento dessa rodada de conversas, o chanceler chinês, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse textualmente que, abre aspas, é hora de China e Brasil realizarem uma cooperação estratégica completa. Fecha aspas. Disse também o Wang Yi que a parceria Brasil-China deve, abre aspas, servir como um exemplo de unidade e cooperação entre os países do sul global. Fecha aspas. Então, vejamos, acompanhamos com atenção, porque isso é um elemento importante do cenário mundial no próximo período e também da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do PT. Um dos motivos, evidentemente, para essa cooperação se aprofundar é a situação político-militar no mundo, em particular no Oriente Médio. Falando do Oriente Médio, continua a Operação Raízes do Cedro, organizada pelo governo brasileiro para repatriar brasileiros que estão no Líbano. Já foram realizados pelo menos seis voos desde 2 de outubro, já foram trazidas mais de 1.100 pessoas e também foram levadas cerca de 43 toneladas de doações, com insumos para a saúde, cestas de alimentos. Um bom exemplo que, aliás, deve se estender para a nossa amiga República de Cuba. Finalizando o panorama sobre o Brasil, mais um tema. No dia 15 de outubro, o Supremo Tribunal Federal atingiu o pedido feito pela Polícia Federal de extradição de 63 brasileiros e brasileiras que participaram da intentona golpista de 8 de janeiro de 2023 em Brasília e fugiram para a Larradina. O número de fugitivos pode chegar a 150 pessoas, o que revela também o caráter de classe da manifestação, pessoas que conseguem sair do país e sobreviver em outro país em uma quantidade expressiva nessas condições. Ou seja, tirem vossas conclusões. Passemos, então, para a Argentina. Como já foi comentado no programa anterior, está em curso uma operação do governo Milley contra a Universidade Pública Argentina. O mundo universitário argentino reagiu, houve uma grande adesão às mobilizações e, por sua vez, o governo Milley resolveu ir para a agressão no dia 14 de outubro numa assembleia realizada na Universidade Nacional de Quilmes, na Grande Buenos Aires. Os manifestantes foram atacados por militantes do partido A Liberdade Avança, de Javier Milley, e também foram atacados com gás de pimenta. Ou seja, o aparelho de Estado e os paramilitares de extrema-direita. Não é preciso dizer o que isso lembra. A própria prefeita de Quilmes disse que o atentado foi planejado e que os tais militantes eram, de fato, assessores de uma vereadora da cidade. E essa vereadora havia tweetado dias antes um aviso para que ninguém levasse crianças para as manifestações. Muito bem. Obviamente, o jornal Clarim, que é pró-Milley, disse que foram os libertários que foram atacados. As imagens dizem exatamente o oposto. De toda maneira, o fato é que o presidente Javier Milley chamou a polícia, ele exige que a polícia desaloje os estudantes, e a tendência é que o confronto continue. Em várias cidades do país, como já foi dito, houve grandes manifestações e, como o Milley não dá sinais de que vai ceder, não há, no horizonte de curto prazo, um desenlace evidente. Falemos agora da Bolívia. Na quarta-feira, dia 17 de outubro, teve início o julgamento da ex-presidenta golpista da Bolívia, a Giannini Agnes. Ela é acusada dos crimes de terrorismo, formação de quadrilha e associação criminosa, por ela ter participado no movimento que derrubou, em 2019, o Evo Morales. Lembrando que a Giannini Agnes já havia sido condenada antes há dez anos por golpe de Estado. Outros, como Luiz Fernando Camacho, ex-governador de Santa Cruz, Marco Antônio Pumari, ex-candidato a vice-presidente e também ex-ministros, militares e policiais, estão fazendo parte desse julgamento. Dá uma certa inveja, né? Muito bem, falemos do Equador. No Equador, no dia 16 de outubro, a Corte Constitucional aprovou a proposta do presidente Daniel Noboa, que pede a reforma parcial do artigo 5 da Constituição. Basicamente, se isso for aprovado pela Corte Constitucional e tiver sequência, o que vai acontecer de prático é que voltarão a ser estabelecidas bases militares estrangeiras em território equatoriano. Leia-se, os Estados Unidos voltará a ter bases no país, o que é proibido pela Constituição de 2008, né? A última base estadunidense no Equador foi fechada em 2009 no governo Rafael Correia. E agora, Daniel Noboa, perdão, ele quer retomar essa presença de bases militares no Equador. Falemos também da Venezuela, né? O presidente reeleito da Venezuela, o Nicolás Maduro, estará tomando posse no dia 10 de janeiro de 2025. Ele tomará posse para o período 2025-2031. Ao mesmo tempo, o Edmundo Gonçalves, aquele candidato que foi derrotado nas eleições e que não está exilado na Espanha, ele reapareceu. Deu uma entrevista ao jornal brasileiro O Globo pedindo que aumentemos a pressão sobre Maduro para deixar o poder e disse que ele, Edmundo Gonçalves, retornará à Venezuela no dia 10 de janeiro para tomar posse. Diz também que o Maduro sairá de qualquer jeito e que uma nova eleição seria inviável. ou seja, ele considera que ganhou e está dizendo que vai tomar posse dia 10 de janeiro. Prepare-me-nos, porque se isso não for uma bravata, significa que mais conflitos vêm por aí. Falemos também do Haiti. Volta e meia os países surgem e desaparecem do nosso horizonte, mas eles estão lá e estão sofrendo muito. O Haiti tem 11 milhões e 400 mil habitantes e vive uma situação dramática já há muitas décadas com uma imensa quantidade de pessoas migrando para outros países. Se calcula que 15% da população haitiana mora fora do país, metade disso nos Estados Unidos. Há uma parcela grande também aqui no nosso país, no Brasil. sigamos para Cuba. O criminoso bloqueio contra Cuba continua penalizando o país e sua população. E o episódio mais recente foi o que ocorreu a partir do dia 18 de outubro, quando a rede elétrica nacional cubana sofreu um colapso após uma falha ocorrida na maior usina termoelétrica de Cuba, que é a usina Antônio Guiterras. Há uma série de explicações para o que ocorreu, questões de manutenção, falta de combustível, o problema climático, mas no fundo, no fundo, como em todos os grandes problemas que Cuba vive, está o bloqueio. é o bloqueio que impede que Cuba tenha combustível da maneira adequada, nos prazos adequados, é o bloqueio que impede que Cuba consiga fazer a manutenção adequada dos seus equipamentos, e é, de maneira geral, o bloqueio que causa uma dificuldade imensa na economia e na sociedade cubana. Por isso, é muito importante que nós aumentemos a solidariedade, denunciemos o bloqueio e instemos o governo brasileiro a tomar medidas imediatas de solidariedade, porque Cuba está sendo sufocada, sufocada a olhos vistos, e num mundo que gasta o que gasta com bombas, com armas, com assassinatos em massa, é inacreditável que aqueles que somos contra isso não possamos ser solidários com a República de Cuba, que tão solidária foi com tantos outros tantas vezes na sua história. Fica aqui o apelo e a demanda para que o governo brasileiro haja e haja com velocidade. Falemos, então, também do México. No México, no dia 14 de outubro, a Câmara dos Deputados aprovou a implementação da reforma judicial por 336 votos a favor e 123 votos contra. Isso significa que a partir de junho de 2025, e por 3 anos, a população mexicana vai poder eleger os juízes do país. É um grande avanço. Nós temos sempre que podemos repetido que é um equívoco chamar o judiciário de poder se ele não é eleito pelo povo, porque numa democracia que queira merecer de alguma forma o nome, a soberania é popular. ela pode se expressar de forma derivada nas instituições eleitas pelo povo, mas não naquelas que não são eleitas. Por isso, parabéns ao México pela atitude e pela decisão. Para fechar o panorama das Américas, vamos falar um pouco também dos Estados Unidos. Primeira questão, a disputa presidencial dos Estados Unidos está entrando na sua reta final e todas as partes estão exibindo as suas garras. E uma das garras de Donald Trump é a presença de Elon Musk na campanha, com dinheiro e com mobilização e com a sua estrutura empresarial. É bom ter isso bem em mente quando a gente lembra da polêmica ocorrida aqui no Brasil sobre se o Elon Musk deve ou não cumprir as determinações da justiça brasileira. O Elon Musk é mais que o dono de uma empresa. Ele é um partido político. ele é uma força política reacionária, neofascista e todos aqueles que passam o pano e esquecem esse detalhe são cúmplices disso. Então vamos lembrar disso. E ele tem sido muito ativo na campanha de Trump. Muito bem. O próprio Trump já disse publicamente que se eleito nomeará o Musk para chefear uma comissão de eficiência governamental. Enquanto isso, do outro lado, do lado democrata, a Kamala Harris vem sofrendo seguidos ataques e tem buscado neutralizar certos setores que se opõem à política do governo Biden-Kamala no que toca à situação no Oriente Médio. Nessa perspectiva, ela conseguiu recentemente o apoio de lideranças da comunidade libanesa nos Estados Unidos, que esperam que o governo dela seja proativo. Outras lideranças árabes e muçulmanas nos Estados Unidos fazem um movimento exatamente oposto. Tem abandonado o Partido Democrata, tem mantido uma postura crítica por conta do apoio incondicional que Biden e Kamala Harris, que é sua vice, tem dado à Israel na guerra genocida que Israel pratica em Gaza. Passamos das Américas para a Europa. A situação europeia segue muito complexa e há vários indícios de que o problema é mais ao fundo. Um indício pontual é que a Alemanha está enfrentando dificuldades para manter as rotas de medicamentos. a maior parte dos integrantes dos ingredientes desses medicamentos, dos insumos, é produzida hoje ou na China ou na Índia e tem sido cada vez mais concentrada a produção em algumas empresas e isso vem causando todo tipo de dificuldade a tal ponto que, segundo a imprensa informa, os médicos, o sistema de saúde alemão está tendo dificuldade para prescrever medicamentos porque não há certeza de que esses medicamentos estejam disponíveis. De maneira geral, o problema remete à seguinte discussão. A dinâmica do mercado em questões como água, energia elétrica, medicamentos, é impraticável, ela não é eficiente, ela não atende às necessidades da população. E a lógica das empresas, a lógica da busca de lucro também, ou principalmente, é um fator que contribui para essa dinâmica. Ao lado disso, há a situação industrial europeia que não é das melhores, em particular da Alemanha, apesar dessa ser a grande potência industrial europeia. Ainda na Europa, vale a pena lembrar que a questão migratória continua sendo um fator de tensionamento. Vários países estão revendo para pior as suas legislações sobre migração e asilo. E a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem defendido soluções inovadoras para combater a imigração ilegal. Toda vez que uma figura de direita fala em soluções inovadoras, vocês imaginam o que isso pode querer dizer. Muito bem. Outro ponto que vale a pena citar aqui no nosso percurso pela Europa é a situação da Ucrânia. No dia 16 de outubro, o Volodymyr Zelensky, o presidente imposto da Ucrânia, e eu quero destacar isso, encerrou o mandato desse cidadão. E ele continua lá. E a imprensa democrática que gosta de cobrar atas dos outros silencia completamente. Muito bem. No dia 16 de outubro, o Volodymyr Zelensky apresentou ao parlamento da Ucrânia um plano de cinco pontos para por fim ao conflito com a Rússia. E no mais tardar em 2025. E os cinco pontos são, atenção, tremei. primeiro, que a Ucrânia adira a OTAN. Segundo, reforçar a defesa ucraniana contra o exército russo, incluindo, obviamente, a permissão de uso de armas fornecidas por países ocidentais, armas de longo alcance para atacar a Rússia. E, inclusive, a continuidade de operações militares ucranianas em território russo. Terceiro, um pacote de dissuasão estratégica não nuclear para conter a Rússia. Quarto, a proteção conjunta pelos Estados Unidos e pela União Europeia dos recursos naturais ucranianos. E, quinto, a substituição de algumas tropas dos Estados Unidos que estão na Europa por soldados ucranianos. Vamos entender, o nome disso é protetorado. Ele está propondo transformar a Ucrânia num protetorado da OTAN e achando que isso é capaz de acabar com a guerra, quando, na verdade, a guerra é um efeito da transformação da Ucrânia num protetorado da OTAN. Muito bem, há outros pontos na proposta, a proposta tem mais três pontos, que não foram tornados públicos e que serão compartilhados somente com os aliados. Deve ser sobre a parte da dissuasão estratégica não nuclear, provavelmente. Bom, há muita controvérsia sobre a real situação militar no terreno, não há controvérsia sobre o seguinte, os Estados Unidos continuam emitindo pacotes de ajuda à Ucrânia. É uma ajuda interessada, grande parte desses recursos ficam em território estadunidense, é dinheiro público do povo estadunidense que é usado nas empresas americanas de armas que fornecem armas à Ucrânia. Muito bem, ainda na Rússia, mas cada vez mais, ainda na Europa, perdão, mas cada vez mais da Eurásia falemos da Rússia, né? Já foi comentado antes, a 16ª cúpula dos BRICS vai ocorrer de 22 a 24 de outubro em Kazan, na Rússia. Nessa cúpula está prevista a participação dos novos membros, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã, né? Está prevista a discussão sobre a crise no Oriente Médio, sobre a operação política e financeira no bloco, sobre a cooperação para o desenvolvimento, vão ser apresentados relatórios do novo Banco de Desenvolvimento, presidido por nossa companheira Dilma Rousseff, relatórios do Conselho Empresarial dos BRICS, da Aliança Empresarial das Mulheres, tem um debate previsto para criar uma categoria chamada parceiros, que permitiria o ingresso de países nessa categoria, e está prevista, além da presença da presidenta Dilma Rousseff, de dirigentes de outras instituições mundiais, como é o caso da própria ONU, o António Guterres, secretário-geral da ONU, deve estar presente, mas também se anunciou a presença de dirigentes da Organização de Cooperação do Xangai, da Comunidade de Estados Independentes e da União Econômica Eurasiática. Ainda na Europa, vale dizer que no dia 19 de outubro se reuniram em Nápoles, na Itália, os ministros da defesa dos países do G7 e emitiram um comunicado que merece ser lido, trechos do comunicado, que a Ucrânia está no caminho irreversível para adesão à OTAN, os ministros apoiam um cessar-fogo imediato em Gaza, libertação de todos os réfens, aumento da ajuda humanitária e um caminho sustentável para a solução de dois Estados, digamos assim, um festival de hipocrisia, você apoia o cessar-fogo imediato, blá, 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 e continua apoiando a operação militar do Estado genocida de Israel. Outras questões foram tratadas, como, por exemplo, segundo o comunicado, as atividades militares da China, as tensões entre as duas Coreias e vale destacar também que no discurso de abertura da reunião o ministro da Defesa Italiana, um cidadão chamado Guido Crosetto, falou do deteriorado quadro de segurança no mundo inteiro e disse que o prognóstico para o curto prazo não é positivo e fez uma muito importante afirmação. Disse que as tensões que existem pelo mundo são alimentadas por um confronto entre duas visões diferentes e talvez incompatíveis do mundo. Veja que quem fala de visões diferentes, mas quem fala de visões talvez incompatíveis está já anunciando a disposição de ir a vias de fato para defender a sua visão contra a outra. Bom, passemos agora da Europa para o Oriente Médio. A situação continua muito grave, como todo mundo está acompanhando, os conflitos militares, a violência do Estado de Israel contra o povo palestino, contra o Líbano, assassinato de civis. Aliás, vale a pena destacar uma declaração recente de um funcionário estadunidense dizendo que Israel tem o direito de atacar civis é uma escalada retórica ou um ato falho daqueles que vão entrar para a história porque, em geral, se diz que não se deve, não se pode atacar civis. No máximo, se diz, nesse tipo de declaração, que o fato de civis terem sido atingidos é um dano colateral não previsto. muda completamente de figura quando uma alta autoridade estadunidense assume que os civis podem ser atacados, que é um direito de Israel atacar os civis. Muito bem. Ainda sobre esse tema, o insuspeito jornal New York Times publicou no dia 14 de outubro um artigo em que afirma que soldados israelenses têm usado civis palestinos como escudos humanos. Esse artigo é bem importante, não porque ele traga uma novidade, um fato conhecido, mas porque ele contribui para desmascarar mais uma das mentiras que o Estado de Israel usa com muita frequência sobre o uso de escudos humanos pelos combatentes da resistência palestina. e essa mentira em relação à Palestina é muito fácil de desmascarar. Como Israel ataca indistintamente civis e não civis, é completamente inócuo que se usem civis como escudos humanos. Portanto, é uma besteira ficar insistindo nessa mentira porque ela não faz o menor sentido. Já no caso do Estado de Israel, faz todo o sentido do mundo. Os combatentes da resistência palestina não têm como objetivo atingir palestinos e, portanto, o uso deles como escudos humanos é útil para as tropas de Israel. O governo israelense negou as acusações do New York Times, mas não deu muitas explicações. Bom, enquanto isso, o governo dos Estados Unidos mandou uma carta para o Yoav Galan, que é ministro da Defesa de Israel, avisando que os Estados Unidos poderão impor restrições à ajuda militar se não houver no prazo de 30 dias uma melhora significativa da situação humanitária na faixa de Gaza. Esses 30 dias a contar de domingo 13 de outubro. Por que essa carta insólita, inclusive, tire o pé de cima do meu em 30 dias, senão eu vou berrar, conta uma piada. No caso, o pé não é de quem vai berrar. Mas o fato é que eles são obrigados a fazer essa carta por uma exigência legal dos Estados Unidos. Os destinatários de assistência militar estadunidense não podem, conforme a lei dos Estados Unidos, negar ou impedir fornecimento de assistência humanitária à população civil que está no local dos combates. Os Estados Unidos negavam, até há pouco, que tivesse conhecimento dessa negação de assistência e foi comprovado publicamente que essa negação, primeiro, vem ocorrendo e, segundo, que o governo dos Estados Unidos sabe disso. Portanto, o governo dos Estados Unidos estava fora da lei dos Estados Unidos. Daí, essa carta que tem como objetivo, na verdade, dar cobertura legal para os criminosos que, no governo dos Estados Unidos, desrespeitam a própria lei dos Estados Unidos. Esse é o estado da arte. Muito bem. Outro fato ocorrido nesses últimos dias foi a morte, no dia 16 de outubro, de um líder do Hamas, chamado Yairiá Sinuar. Essa pessoa é apontada como tendo sido o mentor ou um dos mentores dos ataques que o Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023. A operação militar israelense foi divulgada por Israel, inclusive com cenas de um drone que vê esse Yairiá Sinuar já totalmente baleado, sem um dos braços, mas com energia suficiente para jogar um pedaço de madeira contra o drone. O Estado de Israel divulgou essas cenas, fez a autópsia no corpo, confirmou a identidade do morto e isso gerou uma onda de especulações sobre, bom, atingido esse objetivo, criaram-se as condições para que a guerra reflua. Santa ilusão. No dia 17 de outubro, o próprio Benjamin Netanyahu afirmou que a guerra ainda não acabou e disse mais que a guerra era uma oportunidade para acabar com o eixo do mal, ou seja, o termo que muitos utilizam para se referir ao Irã e a seus aliados na região. Portanto, é uma ilusão achar que o Estado de Israel tem algum objetivo nessa ação militar, que não seja o genocídio, a limpeza étnica, o extermínio da população palestina em Gaza, a liberação de território para a instalação de mais colônias e assentamentos. Na verdade, o que está em jogo para Israel não é a libertação dos réfens e não é a paz. Quem quiser acreditar nisso simplesmente se ilude. Vale dizer que também na quinta-feira, dia 17 de outubro, do passado, o Volker Turk, que é alto-comissário da ONU para direitos humanos, fez uma advertência numa coletiva de imprensa de que a transferência forçada e a sujeição à fome constituem crimes de guerra cometidos em Gaza por Israel. E esse mesmo cidadão, alto-comissário da ONU para direitos humanos, apelou ao Conselho de Segurança da ONU para que atue face ao genocídio. A verdade é que nós estamos assistindo um genocídio televisionado praticado por um Estado bandido, terrorista e as potências do mundo capitalista batem palma e contribuem ou fazem lamentos hipócritas. Muito bem. não só em Gaza vem ocorrendo essa situação. Também na Cisjordânia, ou seja, no território ocupado, território palestino ocupado por Israel, que não tem a presença do Hamas, também a população palestina que lá vive vem sendo vítima de todo tipo de violência, deslocamento forçado, agressões, isso inclui não apenas os palestinos, mas também a população beduína que reside na Cisjordânia. Ainda na região é importante lembrar da situação do Líbano. Mais de um milhão e duzentas mil pessoas, um quarto dos habitantes do Líbano foram deslocados em função da guerra. Essa informação foi dada pelo diretor da Agência de Refugiados da ONU para o Oriente Médio, Rema-Jamus em seis. Portanto, não é uma informação vinda de fonte questionável. Quer dizer, para o Estado de Israel, a ONU já se tornou questionável. Eles conseguiram declarar o António Guterres como persona non grata. Lembrando que o Exército de Israel tem emitido ordens para a população libanesa evacuar a região sul do país, porque isso seria necessário para proteger cerca de 60 mil pessoas residentes em Israel que tiveram que se deslocar por conta dos ataques do Hezbollah. A proporção é muito evidente. Em nome de proteger 60 mil pessoas e permitir que essas 60 mil voltem em suas casas, você expulsa de suas casas 1 milhão e 200 mil pessoas. Acontece que os ataques de Israel a muitas cidades da região têm atingido indiscriminadamente civis. O governo de Israel hipocritamente sempre diz que toma todas as providências para evitar vítimas civis, mas pelo visto essas providências são inócuas ou simplesmente não são adotadas, de fato. cabe lembrar ainda que também foram alvo de ataque as forças de paz da ONU no Líbano, a chamada Unifil. E curioso é que integra a Unifil pessoal de vários países, inclusive da Itália, a tal ponto que o governo italiano, que é o governo de direita, chamou o embaixador israelense para dar explicações. E aquele próprio Guido Croseto, que nós já citamos aqui, definiu o ato como crime de guerra. E o Emmanuel Macron, que também é de direita, declarou no dia quinze de outubro que Netanyahu precisa lembrar que Israel foi criado por uma decisão da ONU. Muito interessante a resposta dada por Benjamin Netanyahu. Ele disse, abre aspas, não foi a resolução da ONU que estabeleceu o Estado de Israel, mas sim a vitória alcançada na guerra da independência com o sangue de combatentes heróicos, muitos dos quais eram sobre o evento do holocausto, inclusive o regime de Vichy em França. Fecha aspas. Notem que essa resposta é um sincericídio. Ela explica por que Israel não dá a mínima bola para as resoluções da ONU que dizem respeito à Palestina. Se o Estado de Israel reconhecesse que a sua criação se deve à ONU, por simetria, deveria respeitar também a decisão da própria ONU, tomada no mesmo dia e hora, estabelecendo os dois Estados, estabelecendo o Estado da Palestina. Mas, de fato, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que Israel deve à sua existência a guerra de independência e, portanto, não deve cumprir, não precisa cumprir resolução alguma da ONU. É um sincericídio que mostra que o Estado de Israel está fora de qualquer lei internacional, porque ele assume de próprio que não vai cumprir. O que fazer diante disso, se esse é um Estado generalizado ou não de coisas, é um debate. Mas é bom que se pare com a hipocrisia a respeito. E é curiosa a referência que ele faz ao fato de que, na França, um governo colaboracionista com os nazistas é responsável por grande parte dos deportados da França em direção a campos de concentração. É verdade isso. E isso nos faz pensar por que cargas d'água é o povo palestino que teve a sua terra tomada, enquanto que países que viveram situações como a França, onde uma parte da população e da classe dominante colaborou com o nazismo, não tiveram nenhum tipo de preço a pagar. Muito bem, sigamos. no Irã há também uma situação para a qual a gente deve chamar a atenção. Há uma ameaça de que Israel vai atacar o Irã. E há uma especulação sobre qual seria o alvo do ataque. Se seriam pontos de extração petrolífera, se seria central nuclear, se seriam bases militares, etc. Há uma pressão no sentido de que esse ataque não ocorra, porque isso poderia provocar uma nova escalada. Essa pressão é feita de público, mas ao mesmo tempo os que pressionam, como o governo dos Estados Unidos, enviam para Israel mais armamentos, incluindo equipes militares. Isso significa que a qualquer momento é possível que haja baixas estadunidenses. Isso vai tornando o processo cada vez mais difícil de controlar. Vale dizer que recentemente vazaram através do Telegram, no dia 18 de outubro, vazaram através do Telegram documentos confidenciais de uma agência estadunidense, a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial. E esses documentos avaliavam os planos de Israel para atacar o Irã. O curioso é que a resposta do governo dos Estados Unidos foi de que esse vazamento não tinha relevância, pelo menos por enquanto, relevância militar. O problema é que o vazamento demonstra que os Estados Unidos vêm trabalhando diretamente com Israel, não só fornecendo armas e dinheiro, mas também fornecendo informações decisivas para o desempenho de Israel no campo de batalha, comprovando aquilo que todos nós já sabemos. A postura do Irã é de preocupação com a escalada. o ministro de relações exteriores do Irã, ele vem mantendo contatos frequentes com diversos países no sentido de evitar que a guerra se aprofunde. curiosamente, grande parte da mídia oligopolista segue dizendo que Israel é paz e o Irã é a ameaça. Falando ainda da região, os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam o Iêmen por três dias, no dia 14, no dia 15 e no dia 17 de outubro. segundo os Estados Unidos e o Reino Unido seria uma resposta ao ataque das forças sutis contra Israel. Em nome disso, houve bombardeios na capital do Iêmen e em outras regiões do país. Bom, saímos da região e vamos agora para a China. Na China, no dia 14 de outubro, houve uma reunião entre o ministro da defesa da China e o ministro da defesa da Rússia, reafirmando os laços e a cooperação entre os dois países. Ainda na China, vale a pena prestar atenção na dinâmica econômica. Há toda uma expectativa sobre se a China vai ou não atingir a meta planejada de crescimento para esse ano e também sobre as medidas que o governo tomou para atingir esse objetivo. Próximo da China, Coreia do Norte, a tensão também vem crescendo na prática a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vem escalando nas vidas bilaterais e há já episódios de troca de tiros na fronteira. Bom, para concluir aqui o nosso panorama sobre essa situação tão complexa que o mundo vive, registrar uma série de fatos, datas que envolvem organismos internacionais. A Organização da Cooperação de Shanghai se reuniu nos dias 15 e 16 de outubro em Islamabad, mas exatamente a 23ª cúpula dos chefes de governo da Organização de Cooperação de Shanghai, conhecida como OCX. atenção nessa organização que ela tem muita importância. Segundo ponto, o Javier Milley, presidente da Argentina, informou por carta ao governo brasileiro que ele estará presente na cúpula do G20 que vai ocorrer em novembro aqui no Brasil. Se isso acontecer, vai ser o primeiro encontro oficial entre Lula e Milley desde a posse de Milley. vale dizer que o Milley tem se notabilizado por visitar países e não fazer contato com os governos desses países. Ele fez isso na Espanha e fez isso já aqui no Brasil para participar de atos políticos em que ele faz ataques brutais aos respectivos de governo. Fez isso na Espanha em relação ao governo local e fez isso conosco aqui também. Por outro lado, o Vladimir Putin disse no dia 18 de outubro que não virá a cúpula do G20 porque não quer atrapalhar o evento. Ele disse explicitamente que o mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional para ele não é o problema porque bastaria um acordo direto entre os governos brasileiros e russos para contornar esse mandato. Agora, se ele estivesse presente, todo mundo ficaria falando disso e isso só em palavras dele impediria ou atrapalharia o trabalho do G20. Para quê? Portanto, ele não virá e a Rússia vai ser representada por outro integrante do governo russo. Outro tema que deve ser destacado aqui é o acordo ou melhor dizer o tratado que vem sendo negociado há muito tempo entre Mercosul e União Europeia seguem as polêmicas muito fortes na parte europeia de um lado a Comissão Europeia está tentando fazer um ajuste para compensar o setor agropecuário do continente que reclama da concorrência dos produtores do Mercosul mas diversos governos como Áustria, França e Irlanda resistem a esse tipo de ajuste. O fato é que o setor agropecuário brasileiro tem interesse nesse acordo mas ele é vamos lembrar mais uma vez um acordo neocolonial ele contribui para enfraquecer a nossa indústria e portanto não é bom para o Brasil que esse acordo prospere essa é a nossa opinião e nós seguiremos afirmando e reafirmando ela. Muito bem com isso nós vamos terminando aqui a nossa o nosso panorama e deixamos vocês com uma entrevista com a Georgina Nemé que é uma cubana essa entrevista foi feita já há umas duas ou três semanas ela está como a gente gosta de dizer na gaveta e nós a disponibilizamos hoje reafirmando a necessidade de ampliar a solidariedade com Cuba e ampliar a solidariedade emergencial Cuba necessita já de alimentos medicamentos e combustível não é amanhã e depois da manhã é hoje fiquem com Georgina Nemé boa noite ou boa tarde aqui em Cuba ainda são quase seis horas da tarde meu nome é Georgina Nemé Tilesnova meu sotaque é um sotaque húngaro cubano eu sou professora do Instituto Superior de Relações Internacionais Raúl Joa Garcia pesquisadora do CIPI que é o Centro de Pesquisas de Política Internacional e também ministro aulas na Universidade do Partido Comunista de Cuba e bom então também sou mestre em Relações Internacionais em Relações Econômicas Internacionais e doutora em Ciências Econômicas o meu livro chama-se vou dizer em espanhol mas na verdade dizer o nome em espanhol é Câmbios e Continuidade na Reopolítica Brasileira la Política Econômica Internacional de Brasil Ásia Suramérica de Lula a Bolsonaro a tradução é isso mesmo mudanças de continuidade na Geopolítica Brasileira basicamente na época do Lula até o Bolsonaro inclusive os primeiros dois anos do Bolsonaro esta pesquisa foi feita no marco do meu doutorado aqui na Faculdade de Economia e mostra uma visão uma visão desde Cuba naturalmente sobre a Geopolítica Brasileira pela importância que tem o Brasil como um ator mundial na economia na política e também pelo fato de o termo Geopolítica ser um termo muito assim condenado que precisava se reinventar então primeiramente no meu livro eu faço uma teorização sobre o contexto internacional o contexto mundial e também sobre a questão do que eu considero que é a ordem mundial que muitas vezes a ordem mundial ela é tratada como se essa mudança geopolítica fosse uma verdadeira mudança essa reconfiguração da correlação das forças no mundo com o envolvimento cada vez maior dos países do sul ela é vista muitas vezes como se fosse já uma mudança do mundo como se fosse uma mudança da ordem mundial então eu nesse livro faço esclarecimentos segundo o meu ponto de vista que eu acho que a ordem mundial continua sendo uma ordem capitalista hegemônica e é uma ordem que não está mudando na verdade o que está mudando é essa correlação de forças do próprio capitalismo dentro do próprio capitalismo entre os diferentes países então o que que fez eu fazer esta pesquisa primeiramente é o meu afeto pelo Brasil pela importância que tem para Cuba ter relações com o Brasil relações estratégicas que sempre foram estratégicas o tratamento pelo comandante Fidel Castro Ruiz líder histórico da revolução cubana com a sociedade brasileira fundamentalmente com a com a classe operária com a classe trabalhadora brasileira com a intelectualidade brasileira então esse respeito pelo Brasil esse carinho que o Fidel tinha pelo Brasil e também o carinho que eu mesma tenho eu mesma morei no Brasil durante seis anos entre 2004 e 2010 porque tive o privilégio tive a honra de trabalhar no Brasil no consulado geral de Cuba em São Paulo como funcionária do consulado então lá tive a possibilidade de ter essa experiência de ter contato com a sociedade brasileira então é isso que me deu a coragem de escrever também sobre a sociedade brasileira porque na verdade o que podemos falar sobre a geopolítica do Brasil só podemos falar dizê-lo conhecendo a sociedade brasileira a história do Brasil o lugar do Brasil no mundo e também o pensamento geopolítico das elites brasileiras ao longo da história essa imagem de grandeza que tinham sempre para que o Brasil ocupasse uma posição de destaque no mundo então a importância do fato que este livro seja publicado justamente em 2024 tem muito a ver com o 60 aniversário do golpe de estado do golpe militar que aconteceu no Brasil em 1964 e que deu início a uma ditadura fascista essa ditadura cívico-militar que foi não só uma vergonha mas também foi produto de uma subversão bem intencionada bem articulada ajudada pelos Estados Unidos da América pelas forças do imperialismo e que durante muito tempo antes da ditadura os Estados Unidos financiavam forças reacionárias no Brasil para justamente obstaculizar a união do povo trabalhador do Brasil para terem uma sociedade mais justa e para terem acesso a um verdadeiro e legítimo desenvolvimento econômico e social no seu país então esta é uma questão muito sensível também em Cuba porque como vocês conhecem Cuba está submetida a um bloqueio que chama-se muitas vezes um embargo há mais de 60 anos que na verdade são sóis unilaterais dos Estados Unidos que proíbem que Cuba possa desfrutar de uma de umas relações normais de comércio econômicas com o resto do mundo não somente com os próprios Estados Unidos pelo simples fato de Cuba não quer se submeter à colonização e não quer ser parte e nem quer ser escravo de uma potência estrangeira então é insupresso que o povo cubano está pagando pela independência pela sua soberania então isso é muito importante porque é um paralelo que temos primeiramente com relação a essa colonização cultural não só cultural mas também econômica comercial científica que temos nos Estados Unidos e que também tinha na época da ditadura que tentou então influenciar a classe trabalhadora as massas populares para não se unirem contra essa repressão então o que eu destacaria do meu livro e o que eu acho mais importante é este estudo da sociedade brasileira da estrutura socioclassista da sociedade brasileira e o fato de que os Estados Unidos tinham uma exportação de capital nessa a partir da década dos 60 já inverteram muito dinheiro investiram muito dinheiro na economia brasileira basicamente a partir dos anos 60 o Brasil começou a transformações na economia que a sua economia foi transnacionalizada de uma forma muito rápida a partir dos anos 60 mas isso não é uma coisa eventual e sim foi uma coisa articulada dirigida em grande medida pelos Estados Unidos que queria submeter aos povos da América Latina e o Brasil foi um grande parceiro estratégico nesse sentido não é uma eventualidade também que o Brasil durante a ditadura militar cívico-militar fascista durante 1964 1985 colaborou também com outros regimes ditatoriais que mataram muita gente e obrigaram muitas outras pessoas a viver no exterior foram torturadas muitas pessoas e tal nessa ditadura então esse sistema que foi introduzida com ajuda dos Estados Unidos e do CIA esse mesmo sistema está querendo ser introduzida pelos Estados Unidos em outros países e também querem que os países sejam submetidos os povos sejam submetidos a essa lógica então é por isso que é importante observar duas coisas a primeira coisa é essa transformação econômica que tem lugar a partir dos anos 60 no Brasil é dizer essa transnacionalização da economia brasileira não somente pela grande quantidade de capital estrangeiro e a dependência econômica que isso produz na economia brasileira mas também a partir dos anos 60 também houve uma exportação de capital desde o Brasil pela burguesia brasileira que já foi cada vez mais transnacionalizada cada vez mais cosmopolita esse cosmopolitismo brasileiro da burguesia da burguesia brasileira também significou que eles não se importavam com os verdadeiros interesses da população mas com o que se importavam era com o lucro é isso que está acontecendo é a lógica do capitalismo normalmente então essa é a primeira coisa que eu gostaria de observar que sempre quando tem uma expansão de capital uma concentração de capital numa sociedade que é imposta inclusive com apoio estrangeiro como nesse sentido nessa época foi com a intervenção na verdade dos Estados Unidos também se uniu a subversão político-ideológica lembrem aquela teoria que tinha que ver com as fronteiras ideológicas que não se permitiria durante a ditadura brasileira que houvesse países fronteiriços do Brasil onde houvesse um sistema contrário ao regime fascista então é muito importante observar que tudo isso tinha detrás as intenções dos Estados Unidos de se expandir no continente e para assegurar a sua posição tinha que ter esses regimes ditatoriais e introduzir essas ditaduras o qual também tem a ver muito com as teses do Lenin sobre o imperialismo que vocês podem consultar no meu livro então também o meu livro fala sobre a continuidade naturalmente e as rupturas entre o sistema social desenvolvimentista o petista em outras palavras e o bolsonarismo ou inclusive aquela transição que foi essa transição neoliberal do governo do Michel Temer então aí é interessante ver como esses governos estão diferentes em alguns aspectos eles têm que continuar determinadas linhas pelo seguinte fato acontece que não estamos a falar de um sistema socialista a ser construído pelo governo do PT embora o objetivo prioritário no início foi um objetivo para dar maior ênfase nas políticas sociais e em muitos sentidos isso foi logrado podemos lembrar naqueles naquelas reformas naqueles programas Minha Casa Minha Vida inclusive aquele programa que permitiu que Cuba pudesse atender a uma grande parte da população na saúde em território brasileiro então podemos ver que sim o governo petista os governos petistas trazeram muitas coisas positivas à população agora também é verdade que algumas coisas não podem ser mudadas somente porque tem uma mudança da orientação do governo porque o sistema mundial a ordem mundial continua sendo a ordem mundial hegemônica continua sendo a ordem mundial capitalista então se não fizermos transformações profundas na sociedade na estrutura social então é muito difícil que possamos lutar contra contra esse sistema essa hegemonia mesmo construindo uma construindo uma correlação de forças com maior participação dos países do sul agora através do BRITS a gente pode já pensar numa sociedade talvez mais equitativa mais equilibrada mas na verdade isso ainda não vai mudar o sistema mundial hegemônico porque o sistema mundial hegemônico continua sendo o capitalismo e especialmente na atualidade é o capitalismo neoliberal essa sua variante neoliberal então é por isso que é muito importante estudar o que é possível fazer para que essas mudanças aconteçam e não sejam apenas mudanças superficiais então eu acho que é muito importante diminuir a hegemonia das moedas dos países como Estados Unidos e da União Europeia como tal mas isso ainda não vai resolver o problema o problema é muito mais profundo e os países e as grandes potências também devem pensar em outras alternativas outras parcerias para mudar realmente a ordem mundial então eu acho que o meu livro é um pouco uma contribuição a compreensão da sociedade brasileira é uma possibilidade de ver um paralelo entre um pouco entre a situação que tem que tem a é dizer o imperialismo estadunidense e essas essas intenções de submeter a qualquer nação isso foi isso aconteceu também no caso do Brasil e também que sempre tem uma boa parte da burguesia nacional seja do Brasil seja de outros países que infelizmente vai se submeter aos interesses e vai servir os interesses do imperialismo estrangeiro sem importar que no seu país no seu próprio país os interesses da classe trabalhadora são diferentes que a soberania econômica é importante e que a partir do imperialismo não é possível lograr os objetivos de uma maior justiça social então são coisas totalmente antagônicas é isso que eu tento ver no meu livro também eu destaco no livro aquele enfoque aquele foco na geopolítica dos diferentes governos por um lado dos governos petistas essa visão globalista essa visão visão de trabalhar em prol da paz mundial de construir um mundo multipolar que eu acho que é muito importante a construção de um mundo multipolar embora repito ter um mundo multipolar ainda não é uma solução somente para os problemas do mundo nem para o equilíbrio do mundo o importante é construir um mundo onde não há só um mundo multipolar mas também há sociedades mais justas mais humanas onde há cooperação e não há essa submissão ao imperialismo que sempre termina em agressões armadas bem então eu acho que é isso que é o meu livro é uma comparação das políticas dos governos petistas por um lado com as políticas econômicas e a política externa dos governos neoliberais essa viragem que teve a história brasileira entre as políticas petistas e as neoliberais nos últimos anos e então ver qual é realmente essa característica da burguesia brasileira que eu acho que é importante é importante conhecer essas características para ver como vai ser o seu comportamento o que a gente pode esperar dessa burguesia cosmopolita transnacionalizada ligada ao imperialismo ao capital estrangeiro embora já também podemos dizer que os governos neoliberais foram muito oportunistas e embora os governos petistas precisavam de um grado de pragmatismo devido à imposição dos mecanismos da ordem mundial hegemônica que é o capitalismo os governos neoliberais foram totalmente oportunistas porque quando tratava-se de receber o capital chinês não importava que a China fosse um país comunista então simplesmente acho que esse livro é uma base para as pessoas interessadas em conhecer um pouco o papel do Brasil no mundo conhecerem um pouquinho melhor essa composição social da sociedade brasileira para saber um pouquinho melhor porque o que o Brasil teve essas mudanças e como é possível que o Brasil ainda assim tenha tido um protagonismo internacional tão importante ainda durante os governos de Bolsonaro e de Temer embora tenham perdido um pouco de protagonismo no âmbito internacional é isso normalmente o que eu poderia falar muito sobre o livro mas eu gostaria mais que lesem o livro o livro vai ser socializado eu sou partidária da socialização dos conhecimentos eu agradeço muito aos meus amigos lá no Brasil aos autores que eu consegui ter acesso pelas informações pelos conhecimentos utilizei muito autores brasileiros clássicos que tem muito muito boas pesquisas muito profundas sobre a sociedade brasileira de várias épocas entre eles por exemplo Rui Mauro Marini a Virgínia Fontes mas inclusive também eu utilizei livros e escritos do Walter Pulmar e dizer pessoas que são intérpretes do Brasil e conhecem bem a realidade brasileira eu acho que é importante e também então aportei a minha visão aqui desde Cuba e como já falei para Cuba é importante como vai ser o Brasil no mundo para Cuba o Brasil é um parceiro estratégico lembrem que durante os governos petistas foi que a Cuba recebeu esses investimentos aqui no Porto do Mariel que é a zona industrial zona especial de desenvolvimento então eu acho que tem muitas possibilidades entre os dois países de fazer negócios de trabalhar conjuntamente em muitos temas ambientais educacionais da saúde pesquisas pelo bem da sociedade pelo bem da humanidade então eu acho que além daquele daquela minoria reacionária que gostaria de ver o Brasil submetido aos Estados Unidos ou a qualquer potência estrangeira há uma sociedade no Brasil que eu acho que a maioria seria muito receptiva no tema de fazer negócios com Cuba e eu acho que o Brasil poderia ser de novo um grande parceiro de Cuba e ter um protagonismo como o Brasil merece ter de novo no mundo inteiro pela paz mundial e pela mudança real verdadeira da ordem mundial que repito não é somente uma configuração não é somente um um mundo multipolar mas é uma ordem mundial diferente ao capitalismo então eu acho que é isso que eu tento sugerir no meu livro e é por isso que é importante conhecermos com profundidade a sociedade brasileira as políticas que teve o Brasil durante os diferentes governos e conhecer na verdade o que pode ser feito depois dessas experiências então agradeço muito a atenção agradeço o convite à fundação Perseu Abramo e fico à disposição para responder perguntas aí podem socializar o meu contato e fico muito agradecida com qualquer troca intercâmbio pergunta dúvida e espero que possam e queiram ler o meu livro muito obrigada